Olá pessoal, como é que vocês estão? Desculpa gente, mas só agora que deu pra mim gravar. Quase três horas da tarde devido ao sol, né gente? Final de semana. E esse final de semana vai ser bem complicado, porque é final de semana prolongado, né? Vou mostrar pra vocês o que o Chamel tá comendo hoje, ó. O Chamel fez um inquisar de... Esse é Paulo, viu gente? Toscana, ó. Aqui é a toscana com batata e cenoura, arroz, feijão. Pimenta viram botando, né? E farinha. Eu peguei a toscana, tirei aquela pelezinha e fiz ela como foi de carne moída. Aí eu botei batatinha, cenoura. Ó, deixa eu pegar aqui um pedaço de a toscana pra vocês verem como é que fica, ó. Tá gostoso. Toscana, não tem boi ralado? Carne moída? Então, a toscana aqui, ó. Tá vendo? Alô de todo. E tipo, a toscana rende. Rende muito massa. Saiu o pau na cozinha. Esse barulho. Ai, assim, né, gente? Como eu tava falando de manhã, nós te pediram pra dar continuidade. Olha só, minha amiga. Pra quem não ver o vídeo da manhã, gente, vai lá e dá o vídeo da hora de ver o vídeo da manhã, que lá eu comecei a contar a história da amiga minha, Márcia. Márcia Santana. Hum! Ela foi adotada, mas acontece que ela foi do noviro e já era já uma senhora, né? E o filho já do do homem, grandão. Quando a mãe dela sofreu esse acidente, foi com as pernas assim, torta, em cima de uma cama aí. Praticamente cega, né? Só fica pendurada adulto, tá, gente? E a mãe perdeu o domínio de tudo dentro de casa, das coisas, né? Que não podia sair e fazer mais nada. Primeira vez que voltaram era pra fora de casa. Minha irmã dela ficou muito ruim, passou no mal. Eu criava ela desde bebezinha, né? Ela foi dada, ela foi com o lugar da fora. Aí eles pegaram, fizeram o quê? Eles pegaram, construíram uma casa, uma meia água, né? Era uma cozinha pequenininha, um banheiro pequenininho, uma sala e um quarto. No mesmo que tal. Porque eu não queria mais ela, botando na casa da mãe deles. E pagava uma vizinha pra levar comida e essas coisas pra ela. Bom, por aí vocês verem que ela sofreu, né? Com 15 anos, foi mãe. Do Leandrinho. Lindo, menino. Galeguinho lindo. Aí a mãe dela Foi ajudando, escondido Até que o tal do irmão descobriu. Descobriu, porque sempre tem um linguarulho pra ir contar, né? E quem foi contar foi a própria vizinha. Aí A mãe chegava lá Minha mãe a princípio não queria com ela Ela era minha amiga, mas quando ela deu espaço, né? Porque Ela ficou assim Perdida, gente Perdida, coisa que não é perdida no sentido da palavra Perdida, sim Perdida, desorientada Largava o filho sozinho Ia pra farra, pra balada Será que um dia que eu cheguei lá pra ver o Leandrinho? Porque eu não tinha Eu tinha Não tinha filho nenhuma Não, eu tinha ninho Mas pequenininha, bebezinha O que aconteceu? Ela Ficou sem nada em casa Aí eu cheguei em casa Conversei com a minha mãe Porque a gente já sempre teve um bom diálogo, né? Falei, mãe Mas tá engrossando igual Na água e açúcar pro menino Não tem um leite Não tem nada pra ela comer em casa Tem que comer a gente a ajudar ela, não, mãe? Minha mãe era um moleque de coração Nossa Senhora Aí Minha mãe falou Peraí, foi lá, abri o armário Pegou umas coisas e levou pra ela Eu levei pra ela Aí eu peguei o Leandro Não teve nem em casa Minha mãe viu ele Só passou o meu porinho Minha mãe era doida pra ter um neto homem Só até que o Luan era o soldado da vovó, né? Só que as coisas foram tão pretas Tão pretas pro lado dela Que a dona Elvira, que era a mãe dela Arrumou uma pessoa Pra adotar o filho de massa E ela deixou Né? Deu o filho O cara não tinha apoio Não tinha o que deixar a criança pra trabalhar Não tinha o que deixar de ninguém De ninguém Também não joguei ela, não Fiquei chocada Fiquei, né? Só não tem que fazer um filho meu, não Vocês têm coragem de dar o filho de vocês? E mais trabalhando na chibata Mas não dou não Aí Passou-se o tempo Engravidou de novo Da Samara E eu acompanhei isso, tá, gente? Agora a gravadora da Samara O menino era um... O pai da Samara Ele trabalhava na Columbia Sabe? Era garinha Gostinha de dar direitinha Bonitinha Até que Ele ficou perturbado, sabe? Doido Diz ela que ele ficou perturbado assim Depois que ele foi lá No parque fez... De não sei de onde Passaram em frente Uma macumba Ele foi lá Pegou a bebida O cigarro As moedas O dinheiro que tinha lá E chutou uma macumba E dá por cima Depois ele comeia perturbadamente Né? Não, peraí Perdão, gente A Samara É filho do Edinho Não é bom, rapaz, não Lembrei A Isabela Que é do... Do... Do outro Hum 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 O que acontece Ela... Engravidou E o rapaz Infelizmente, né? Oi, amor Cara envolvido Uma coisa que não... Né? Uma coisa que não rir Parada errada Tá bom Aí Fazendo o pré-natal Dão uma alteração No pré-natal dela Bú Ela descobriu Que a Fredinha Tinha um problema Seríssimo Era uma menina Existia um problema Seríssimo Do coração Samara Que ela tem que Tratar quando nascesse Tá bom Foi passando o tempo A gravidez foi indo Evoluindo Até que chegou o dia Da ter neném E ela foi pra maternidade Um dia eu descubro, né? Tá feito Ah, mas você foi ter neném Ele foi ter ontem Um dia depois Vejo o Márcio em casa Aí eu fui lá E Márcio, vambora? Vem ver a neném Tinha comprado um Um sapatinho, né? Eu não Minha mãe Aí ela falou Que tinha dado A menina Na maternidade mesmo Aí eu falei Pra nossa curta Ela falou que a criança Depois de só ter A Isabela E o Júnior A Isabela é o ano mais velho Que o meu filho A Isabela nasceu Dia 5 de setembro E o Ruan 4 de setembro O ano um dia a diferença O Ruan E o Salgadinho Júnior, né? Dar foi uma maternidade junta Eu patei a Nuhani E ela patei o Júnior, né? Só que ela ia optar Pra operar Os anos passaram Ela não teve mais notícias Hoje eu tô Ó, gente Vocês perdoam Eu não tô botando Muita farinha não, sabe? Eu tô comendo ela Porque eu não vou jogar fora, né? Se for só muito cara Pra jogar fora Mas é uma farinha Que eu comprei Não comprei não, né, gente Ela vem na sexta Ela patei até farinha de rosco, ó A farinha é preta Seca Aí Aconteceu Ela teve A Isabela Que foi com esse rapaz Que eu tô falando Que ele trabalhava na companhia de limpeza urbana Na Colourbe Fez aquela coisa toda Mexeu em uma pumba E ficou perturbado Porém Ela já tava trabalhando fora Tinha mais idade Mais juízo Conseguiu também Um trabalho em casa Deu família Teve o apoio, né? Teve o apoio Da Da patroa A patroa ajudou muito ela E ela continuou Teve a Isabela E ficou com a companhia dela A Isabela E o Jô Passando-se os anos Aí que vem O interessante, gente Que eu não sabia Ela Desculpa o barulho 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 No quintal, tá? Passando-se os anos E ela Os filhos que ela deu Samara E o Leandro Acharam ela O belo dia Bateu na porta dela Que ela falou Peraí, gente Olha o meu filho Voltei, gente Aí continuando, né? Os filhos dela Eles Parece que foi pelo Orkut Falecido Orkut Eles se encontraram Pelo Orkut, né? Se conheceram e tal Até mesmo porque Eles tinham algo em comum Os dois moravam em São Paulo O filho dela Era militar O negócio do pico das agulhas Uma coisa assim Eles seguirem Era oficial E a filha dela Samara Se tornou uma médica E queriam Conhecê-la, né? Que eles sabiam Que era adotado Queriam conhecer a mãe biológica E sabendo Era a história deles Aí ela contou a história Isso aconteceu Né? Ela disse que chorou muito Muito mesmo O Leandro é aquela dela Que eu vi foto E a menina É a cara Da família Do pai Né? Ela pediu perdão Ela pediu perdão Ela pediu perdão Aos filhos Mas que além De ela não ter apoio Ela não tinha juízo Nem tinha apoio De ninguém Ela disse que O menino Ela deu Porque Ela disse que Eles passavam fome Realmente era A gente A gente podia ajudar A gente ajudava Sempre podia estar ajudando Né? A família Deu as costas Pra ela A família A mãe dela Adotiva não Tá? A mãe dela Foi ficando velha Que eu já adotou Ela já com uma certa idade Cega Foi uma das pernas Da nossa idade De carro Que sofreu Com a camada Então os filhos Mais velhos Né? Quanto Quase que eu falo O nome do Não vou falar não O mais velho Né? Eu sei quem é No caso Ela tinha dois filhos Um com o tempo Morreu E o outro Que era esse Né? E que Cuidava e tomava conta Do dinheiro da mãe Então ele que ia lá Ele pegava as contas Ele pagava Ele ia no mercado Ele comprava as coisas No mercado Ele não botava Botava na casa da velha Depois falou de botar Na casa da dona Elvira Botou na casa da vizinha Porque a dona Elvira Tava dando comida Crua pra filha Né? Não deixava mais dinheiro Então quer dizer Ele teve um jeito Que a coisa apertou De um jeito Que ela não tinha pra onde correr E muito nova Porque assim Ela A mãe dela Adotou ela Mas O mais foi criado Igual uma princesinha Sabe? Não sabia fazer nada Colégio particular Sabe? A gente não sabia fazer nada Nada, nada, nada Por isso que a minha filha Tá aí Ela lava a louça Um dia Ela faz isso Outro Entendeu? A gente tem que ensinar Os filhos da gente Fazer alguma coisa O que aconteceu? Ela deu os filhos O menino Ela disse que não teve condições Realmente não teve condições Porque eu vi Vi Vivenciei Ajudei o quanto Deu pra ajudar Porque Né? A gente sempre Dá um jeitinho De ajudar E a menina Ela explicou A menina Que ela não tinha condições De fazer Era cirurgia A menina A menina tinha que Essa cirurgia Ela fazia em São Paulo Então Ela não tinha condições E ela falou pra ela E falou pra mim Ela fala com o lagre Olha, ela chora Quando lembra disso Ela falava Criou de falar pra mim Que Ela não queria Dar essa filha dela Não Mas Ela preferiu Deixar a produção E dar na maternidade Mas ela teve Do que A filha dela Vim a morrer Porque ela Não ia se perdoar Nunca E Os filhos Graças a Deus Entenderam ela Né gente Porque é tão bom Né Quando A gente não tá aqui Pra julgar ninguém Eu não julgo ninguém Porque a gente Eu sei hoje Ou amanhã Deus pertence Então graças a Deus Os filhos dela Os dois filhos dela Entenderam ela Hoje em dia Ajudam ela Tá Continuam morando Lá em São Paulo Mas mandam Uma amizade Todo mês pra ela A A A A Isabela Hoje já é uma mulher Também Também Né Ela mora com Essa filha O Júnior Também Mas o Júnior Pra ser casou Então ela mora Com a Isabela E os outros dois filhos Ajudam ela E Tá sempre visitando a mãe E entenderam Né gente As necessidades O sufoco Que ela passou Eu sei que é muito difícil Eu não daria um filho meu E vocês dariam Sabe Eu Mas não tô aqui Pra julgar ninguém Porque eu vivi Eu vivi Eu vi Sabe Tudo que ela sofreu Principalmente O sofrimento Que ela tinha Que ia ter Muito uma filha Mulher Ela teve o Leandro E depois teve a menina E a menina Ela veio com esse Filho de coração Que ela não É séria Gente Que ela não lembra Que era um problema não Nem perguntei a ela Mas eu lembro Que ela não É sério E depois ela deu Na maternidade Então Eu A princípio Eu vou Eu vou dizer pra vocês Que eu a julguei sim Tá Eu era muito nova Também né Eu julguei ela sim Eu cheguei A falar certas palavras Que eu sei que doeu Na alma dela Mas Deus não me perdoou Eu já pedi perdão Ela bem Bem Não demora passar Muito tempo não Sabe Assim Passou uns dias Eu pedi perdão Diz que ela me desculpasse Porque eu falei pra ela Que ela não deveria Ter dado o filho dela Que nem cachorro Dar o filho Né Eu sei que as palavras Foram duras gente Mas eu falei Eu assumo o que eu falei Tá E depois eu pedi Desculpa a ela Eu falei Você me desculpa Marcia Eu sei que eu não deveria Ter falado o que eu falei Pra você né É muito fácil Chegar e falar isso Pra você Mas eu tenho mãe Pai Avô Avó né Tenho o pai dos meus filhos A família do pai dele Que sempre nos apoiaram E é muito fácil A gente julgar Quando a gente tem o apoio A ajuda né Coisa que você não teve A vida foi bem cruel com você Mas Graças a Deus Né Teve um Desenrolado Né Maravilhoso Que Deus proveu Agora com a certidade Que os filhos Estão ajudando ela Ela é mais velha Do que eu Ela Mora com essa filha Essa filha casada Também estudou Graças a Deus Os filhos dela Deu tudo pro estudo Né Graças a Deus Apesar de Dos tropeços Que ela deu De marido Né Mas graças a Deus O filho dela Deu tudo pro estudo Homem de bens A Isabela Também A Isabela Professora E mora com ela E os filhos Ajuda Manda dinheiro Pra ela Entendeu E ela Graças a Deus Deu tudo Maravilhoso Na vida dela E os filhos E tem entendido Né gente Que ela não deu Assim Ela deu Uma questão De De Não sei De maturidade De falta de apoio Falta de juízo Sabe por que gente Ela teve filho Quando ela teve Não Quando ela teve O Leandro Eu não tinha filho Nenhum não Eu vinha esporadicamente Na academia Demorava no sítio Com vó Ela teve filho Com 13 anos Isso mesmo Com 13 anos Ela teve o primeiro Que foi de um homem Bem mais velho Da família Parente Parente Da mãe dela Getúlio Tomei o horror Esse óbvio Bem mais velho Do que ela Um homem Já separado Tinha família Ele tava separado Da mulher E não sei Como é que foi Se foi consensual Ou não Mas o fato É que assim Ela não teve O apoio Não teve Uma família Não teve Uma ajuda Ela é muito nova Eu lembro Que ela teve Ela tinha 13 anos O corpo dela Praticamente Tava se formando Ainda Então É muito complicado Não tô pra julgar Ninguém Mas olha Fiquei muito feliz Quando ela Falou pra mim Que reencontrou Os filhos dela E que os filhos dela Procuraram ela E que ela chorou Muito Abraçou eles Pediu perdão E eles perdoaram E eles ajudam Ela hoje em dia Financeiramente De 15 em 15 dias Vem ver ela Entendeu? É muito gratificante Saber que as coisas Correram bem Né? A vida é assim mesmo Gente A vida é igual Caminho de serpente É torto Mas no final Vai reto Né? Porque no final Tá tudo certo Então gente Ó Eu sei que esse vídeo Não vai ter uma boa visualização Porque minha comida Hoje não foi uma comida Sucrulenta Aparente Gostosa Né? Porque A Chamele Tá nas economias Tá? Mas Deixe seu like Comente Compartilhe A vida de Chamele Aí Tá bom? É... Se você é novo Por aqui Se inscreve Pra nos ajudar O nosso canal Office Subiu um cadquim E essa foi a história Da minha amiga Né? Que ela mesmo Que pediu Pra me contar No canal Viu? Ela falou Que eu precisava Podia dizer o nome dela Que ela não tinha problema nenhum Que ela não tem nada Pra esconder Que a vida dela É um livro aberto E que ela A única vergonha Que ela tinha Na vida dela Era ter feito isso Ter dado os filhos delas Mas que ela está Muito bem Com ela mesma E com os filhos E com Deus Então isso é o mais importante Né? E... Vou ficando por aqui Nosso papo hoje Foi simples Foi humilde Gente Eu fiz uma milagre Na multiplicação Peguei três linguiças De churrasco E sabe? Que eu cheguei aquela pele Assim Fiz ela refogadinha Assim Fiz... Nossa Eu fiz um sapato Ficou tão gostoso Gente Não precisa nem muito Pra gente Pender que essa Fiz é uma comida gostosa Ó Meus amores Beijos no coração De cada um de vocês Fiquem Deus com Deus Tá bom? Até o próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Comente Compartilhe Ó Bom final de semana E tchau Tchau Tchau